Olá, boa tarde pra você. Hoje é terça-feira, 21 de agosto. Você vai ver nesta edição do Bande Cidade, audiência pública discute o futuro dos trabalhadores da Embraer. Morre o ex-prefeito de Campos do Jordão, Fáuzio Pauli. E ainda a expectativa de aquecimento na economia da região, com pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados. Bande Cidade, primeira edição, tá no ar. A fusão entre a Embraer e a americana Boeing pode fechar mais de 26 mil postos de trabalho diretos e indiretos. É o que diz o Ministério Público do Trabalho, que convocou uma audiência pública na Câmara de São José dos Campos para discutir o tema. As cadeiras vazias na mesa diretora do plenário e os espaços reservados na Câmara de São José dos Campos sinalizavam o silêncio das empresas citadas. Nenhum representante da Boeing e Embraer compareceu à audiência pública, que discutiu os reflexos da fusão entre as duas gigantes da aviação. Foram mais de duas horas de debate, com participação de representantes do Sindicato dos Metalúrgicos, Ministério Público do Trabalho, economistas e estudiosos do setor. Durante a audiência que discutiu a fusão entre as duas empresas, O Ministério Público do Trabalho de São José dos Campos também levantou a preocupação de a Embraer encerrar as atividades no Brasil. E com isso, colocar em risco mais de 26 mil postos de trabalho, diretos e indiretos. Tudo leva a crer que a Boeing, em adquirindo a Embraer, não manterá a produção de aeronaves no Brasil. A produção vai migrar para os Estados Unidos, alguns engenheiros serão levados juntos, E no Brasil ficará só atividades muito básicas, produção de algumas peças. Economistas ainda reforçaram que, proporcionalmente, a Embraer investiu mais em desenvolvimento tecnológico do que a Boeing nos últimos anos. Por isso, a preocupação também é com relação à transferência de tecnologia para fora do país. A Embraer está no momento de sucesso dela, ela está lançando uma família nova de jatos comerciais, lançando um avião militar novo. E existe uma preocupação muito grande, que é um volume muito grande, uma competência tecnológica muito elevada. E com essa operação existe o risco que se perca. A fusão entre a norte-americana com a fabricante brasileira deve resultar em uma nova empresa, que atuaria na fabricação de aviões comerciais de porte médio, no qual a Boeing teria 80% de participação. Na verdade, a Boeing está adquirindo a principal parte da Embraer. Ela está adquirindo aviação comercial, que representa quase 60% do faturamento da Embraer e 90% do lucro. E é uma operação na qual ela transfere, a Embraer está transferindo o controle dessa operação, toda a operação, para a Boeing e até o momento sem nenhuma garantia de que empregos, tecnologia sejam preservados no Brasil. A aprovação do negócio está sob análise do Congresso e depende da aprovação da União, que é acionista. A negociação segue em sigilo. Dois meses atrás nós tivemos uma reunião com a diretoria da empresa a respeito do tema. A empresa passou para a gente somente o que passou ao mercado. Então, não tem um posicionamento fixo em relação a isso. O intuito, inclusive, de ter audiência pública e eles estarem aqui era justamente para prestar esse esclarecimento à sociedade. Por mais que fosse para dizer que não podem dizer nada, mas a presença deles era importante aqui. O Ministério Público já provocou as empresas por duas vezes com relação ao oferecimento de garantias. Ou seja, o MP não exigiu que a operação não fosse realizada, não buscou que o governo federal impedisse a operação, mas sim exigiu das empresas que prestem a garantia de que vocês irão manter, como vocês estão dizendo que vão fazer, a produção e os empregos no Brasil. As empresas já nos responderam, então, em duas oportunidades, que não pretendem, não irão firmar essa garantia. Ou seja, elas estão dizendo, para bom entendedor, que elas pretendem, sim, em algum momento, remeter a produção para o exterior e extinguir esses empregos. Em nota, a Boeing afirma que planeja construir uma parceria profunda entre as duas empresas, beneficiando funcionários, clientes e os dois países. Reitera que o futuro da aviação continuará construído no Brasil e que os colaboradores da Embraer se beneficiarão de mais oportunidades. Em São José dos Campos, um evento reúne pesquisadores de todo o mundo para falar sobre mudanças climáticas. Quem conta mais detalhes para a gente sobre esse evento é a Caroline Rossazzi, que fala ao vivo de São José. Oi, Carol, boa tarde para você. Oi, Baldin, boa tarde para você, boa tarde a todos. Participam desse workshop pesquisadores e integrantes das defesas civis de várias cidades do Estado e também da Austrália, da Irlanda e do Chile. Durante esse evento, eles discutem sobre quais são as melhores formas de prevenir os desastres ambientais, como deslizamentos de terra e inundações, por exemplo, que são os mais comuns aqui da nossa região. Sobre isso, eu vou conversar agora com o coordenador de pesquisa e desenvolvimento do Semadenho, José Antônio Marengo. Vai explicar isso melhor, né? José Antônio, o evento funciona, então, como uma troca de experiências entre os cientistas do Brasil e do exterior. É isso, boa tarde. Boa tarde, sim. A ideia era juntar experiências dos centros de pesquisa operacional, como o Semadenho, e dos tomadores de decisão, neste caso, a defesa civil de várias cidades daqui da região, trocar um pouco de informação nos aspectos de que nós chamamos resiliência urbana, ou seja, como uma cidade pode resistir às mudanças climáticas e aos extremos. E também contamos com as experiências da defesa civil da Irlanda, do Chile e da Austrália. Rapidamente, que tipo de ações estão sendo discutidas que podem amenizar os impactos causados pelos desastres? Sim, justamente o foco foi em desastres naturais e mudanças climáticas, particularmente extremos de chuva e esse tipo de fenômenos. Então, as acções que têm que ver com a identificação de áreas vulneráveis, por exemplo, que a Prefeitura de São José dos Campos está fazendo, de modo que o Semadenho possa fazer um mapeamento disso, e assim que acontecer um extremo meteorológico, a gente pode emitir as alertas e essa população pode ficar mais à salva. Ok, José Antônio, muito obrigada pela entrevista. Baldin, volto com você. Toda contribuição ao meio ambiente é importante. Valeu, Carol. Obrigado pelas informações. E um comércio no Jardim do Sol, em São José dos Campos, foi alvo da gangue da Marcha Ré nesta madrugada. Os criminosos arrombaram a porta do estabelecimento com um carro e roubaram os pertences. Eles fugiram em seguida. A quantia levada não foi informada pela Polícia Militar. E veja a seguir a parcela do 13º. Os aposentados devem esquentar a economia. Hora certa para você, uma hora e dois minutinhos. Bande Cidade, primeira edição, está de volta em instantes.